O Saber Direito desta semana é sobre atos processuais do novo CPC. Apresenta forma e lugar, tempo e prazo, comunicação dos atos processuais e nulidades. O professor é Alexander Augusto de Oliveira, especialista em Direito Processual Civil, agora no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexander Augusto, eu sou professor de Processo Civil e de Direito Administrativo. A gente vai trabalhar nessas aulas aqui o nosso querido Processo Civil. Separei pra gente especificamente o tema no que se refere aí a atos processuais. A gente encontra essa previsão lá nos artigos 188 e seguintes do novo CPC. É sobre isso que eu quero falar com você. Bom, sobre os atos processuais, o legislador tomou cuidado de estabelecer a forma pra praticar um ato processual, o lugar, o tempo, como é que eu comunico um ato processual, entre outras coisas. A gente vai perceber que o processo civil, o nome já diz, ele é um processo. Ele é uma sequência de atos buscando uma finalidade que é atingir ali o mérito da causa, que é justamente resolver o conflito que envolve as partes. Na disposição de direito material, a gente vai ver lá no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, vamos ver na ação popular, ação civil pública, ação de probidade, várias regras materiais. Mas pra que eu possa atingir essa regra material, por exemplo, alimentos, direito a uma indenização, ou qualquer outro direito previsto numa lei de direito material, eu vou precisar de um processo. Eu vou precisar caminhar dentro de um processo. E aí, eu quero falar com você como a gente caminha no decorrer desse processo. Aí a gente tem os atos processuais. Por exemplo, digamos, como é que tem que ser apresentada uma petição inicial? Tem alguma formalidade, não tem? Como é que o réu vai se defender? Como é que o réu vai tomar conhecimento que existe esse processo? Se o juiz marcar uma audiência, como é que o réu fica sabendo? Como é que o autor fica sabendo? É sobre isso que a gente vai falar. Atos processuais. Muito bem. Olha só. O primeiro tópico nosso envolve a forma para a prática dos atos processuais. Certo é que o procedimento, ele é uma sequência de atos buscando chegar aí a uma decisão final. Essa é a ideia de procedimento. Eu tenho vários atos que serão concatenados para essa decisão final. Qual que é a forma que a gente tem para praticar um ato? Olha só. Quando a gente fala da forma, a regra no CPC, isso era na legislação anterior e é no novo Código de Processo Civil, é que não tem uma forma específica. Não tem. A gente fala de atipicidade da forma. Ou poderíamos falar aqui de uma liberdade das formas. Então, como é que eu faço uma petição dirigida ao juiz? Em regra, da maneira que você quiser. Não há uma formalidade específica. Por exemplo, o Código, em um determinado momento, ele diz que se uma pessoa é casada, não sendo no regime da separação de bens, se uma pessoa é casada e ela vai propor uma ação que veste sobre direito real imobiliário, estou falando de uma propriedade de um apartamento, se ela vai propor essa ação, ela precisa do consentimento do cônjuge, que é uma autorização. Como é que dá essa autorização? Tem que ser numa folha de computador? Tem que ser letra 12, letra 10? Pode ser numa folha de caderno? Pode ser feita à mão? Num papel de pão? Veja, não tem uma forma específica para que se dê essa autorização, esse consentimento. Daí, então, a gente falar de atipicidade dessas formas, de liberdade das formas. Agora, óbvio que essa não é uma regra absoluta. Nós temos aqui algumas normas que exigem o mínimo de formalidade. Então, o Código vai dizer para a gente que a regra é que não tem forma, salvo se a lei exigir. E aí, a lei exige, por exemplo, que na petição inicial, o autor, por exemplo, para você visualizar, ele traga lá seu nome completo, ele traga o seu CPF, traga o seu endereço eletrônico, olha que interessante. Ele tem que dirigir a petição ao juiz, então a gente coloca lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, e aí coloca a vara que vai atuar naquele processo. Então, tem algumas formalidades. Agora, mesmo nesse caso, veja, como regra não tem forma, mas em algumas situações a lei exige uma forma. E ainda aqui, o legislador tomou cuidado de dizer o seguinte, olha, mesmo que a lei exija uma forma, se essa forma não for observada, mas o ato atingir a sua finalidade essencial, olha que interessante, o ato tem uma forma exigida pela lei, ela não é observada, mas o ato atinge a sua finalidade essencial. Será que ele é válido? Olha que interessante, ele atingiu a finalidade essencial. E aí eu posso dizer para você que o ato será válido. Isso, os autores passaram a chamar de princípio da instrumentalidade das formas. Olha só, a forma não é o mais importante, o mais importante é o conteúdo. Então, se diz que a lei se exigiu uma forma, você não observar, mas atingir a finalidade, o ato é válido. A gente encontra isso logo no primeiro artigo, que trata das formas, e vamos encontrar também lá no dispositivo que versa sobre nulidade dos atos processuais. E lá vai dizer a mesma coisa, não tem nulidade, se atingiu a finalidade essencial do ato. Professor, me dá um exemplo? Te dou um exemplo. Veja só. Quando a lei fala de reconvenção, lá nas respostas do réu, lá adiante, quando o réu quer fazer um pedido contra o autor, o réu vai contra-atacar, vai atacar o autor, a lei diz que esse pedido, essa reconvenção, ele tem que ser feito dentro da contestação. Na própria contestação, como regra, é feita essa postulação do réu contra o autor. Então, essa é a formalidade. O legislador diz assim, só vai ser feito numa petição separada se o réu não quiser contestar, se ele não quiser apresentar a sua defesa. Aí ele faz uma petição separada, esse contra-ataque. Mas a regra é que é tudo junto, numa única petição. E aí eu poderia falar com você para que a gente imaginasse uma situação na qual o réu, por um descuido, apresentou uma petição de defesa, uma petição de contestação e uma petição de reconvenção. Ele errou na forma. Mas veja, ele atinge a finalidade essencial do ato, que é mostrar esse contra-ataque? Atinge. E se ele atinge, tem que ser aceita essa reconvenção. Daí se falar de instrumentalidade das formas. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, eu separei alguns assuntos para a gente que dizem respeito à possibilidade da prática eletrônica de atos processuais. Veja, no mundo moderno, será que eu posso praticar um ato eletrônico dentro de um processo? Seria isso possível ou não? Gente, é claro que é possível. A gente tem processo hoje que é totalmente eletrônico, né? Tudo via internet, via computador. Então, o código vai dizer para a gente que é possível, nesse ponto específico de prática eletrônica de atos processuais, é possível produzir um ato de forma eletrônica, é possível comunicar um ato de forma eletrônica, assinar um ato de forma eletrônica, validar, arquivar. Pode fazer tudo de forma eletrônica. Bom, essa é uma informação simples, simples, e aí você já guarda para mim que é sim possível a prática eletrônica de atos processuais. Mas, eu quero completar essa informação e trazer para você várias consequências desse dispositivo que fala sobre a prática eletrônica de atos processuais. Olha só, por exemplo, eu separei alguns itens, por exemplo, a gente vai falar da citação. Olha, o réu, quando ele vai tomar conhecimento da ação, essa citação ela é pessoal. Então, quem recebe a citação é a própria pessoa. Como regra, a gente vai trabalhar mais adiante, quem faz a citação é o carteiro. Ela é feita pelo correio para qualquer lugar do Brasil. Essa é a regra. Se o correio não conseguir, ou se a lei não permitir, em algumas situações, aí utiliza-se, então, o oficial de justiça. Mas aí, nesse ponto, veja, eu estou falando de ato eletrônico. A lei tomou cuidado e dizia assim, para a pessoa jurídica, salvo microempresa, empresas de pequeno porte, salvo essas, mas para a pessoa jurídica, as citações serão feitas de forma eletrônica. Então, olha a facilidade da coisa quando o legislador diz, ó, União, você vai ter que se cadastrar no processo eletrônico, porque as suas citações serão feitas de forma eletrônica. Pessoa jurídica qualquer, sem indicar um nome aqui específico, pessoa jurídica, cadastre-se no sistema do judiciário, porque você vai receber as suas comunicações de forma eletrônica. Isso, salvo, como a gente falou, microempresa, empresas de pequeno porte. Ok, intimações. Como é que toma-se conhecimento de uma audiência, de uma sentença que foi produzida? É, também de forma eletrônica. Olha, o código fala, por exemplo, uma consequência muito interessante que diz respeito ao protocolo de petições. Veja, o advogado está lá no seu escritório e tem que peticionar nos autos. O prazo dele vence daqui a dez dias. E a sua digníssima, a sua esposa, fala, meu amor, vamos para a praia. E ele resolve, vamos, vamos para a praia. Mas ele tem essa petição para protocolar. O código diz assim, olha, se você vai protocolar uma petição em autos físicos, físicos, você tem que observar o horário do expediente forense, o horário do fórum, o horário que ele está aberto. Agora, se é uma petição eletrônica, olha o que a gente está falando, uma petição em processo eletrônico, advogado, pode viajar, pode ir para a praia, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para onde você quiser, para a Europa, vai viajar. Porque essa petição, como ela vai ser entregue de forma eletrônica, ela observa aí o último momento do último dia do prazo. O código fala, ela pode ser protocolada até as 24 horas do último dia do prazo. Aqui só tem um cuidado que o legislador falou 24 horas do último dia do prazo, né? Só que se a gente perceber, 24 horas, meia-noite, já é o dia seguinte. Então, apesar de tecnicamente a lei falar 24 horas, a gente sabe que é o último momento, o último instante do último dia do prazo, o advogado, lá na praia, vai então entrar no computador e encaminhar essa petição. Estamos bem? Então, a gente falou aí de protocolo de petição eletrônica. Vamos falar de outro assunto ainda dentro de prática eletrônica de atos processuais, só para você visualizar a consequência do que a gente está falando. Olha só, a gente tem um assunto que é a juntada de petição. O que é a juntada? Simples, juntada é colocar no processo. Vamos colocar no processo uma petição. Quem faz isso? Ah, quem faz é o servidor. Quem faz é lá o escrivão, o chefe de secretaria, é a atribuição dele fazer essa certidão. Mais adiante, a gente vai falar de atos meramente ordinatórios, né? Como, por exemplo, essa juntada. O servidor faz. Mas quando é um processo eletrônico, uma petição encaminhada de forma eletrônica, não precisa da atuação do servidor. Não precisa da atuação desse serventuário. A juntada, ela se dá de forma automática, ok? Outro efeito dessa prática eletrônica. Olha só. Quando a gente fala de lites consortes, entenda comigo. O que é lites consortes? Lites consortes é quando você tem várias pessoas num processo. Você tem vários autores, vários réus, ou até mesmo vários autores e vários réus. O legislador tomou o cuidado de dizer o seguinte. Se esses lites consortes possuem advogados diferentes, de escritórios diferentes, olha que interessante, advogados diferentes, de escritórios diferentes, depois eu enfatizo isso com mais calma para você, eles terão prazo em dobro para todas as manifestações nos autos. Prazo em dobro. Por que prazo em dobro, professor? Porque você tem quatro réus, cinco réus, cinco advogados, dez advogados. E aí eles vão ter uma dificuldade para acessar o processo. Eles não vão poder, por exemplo, retirar os autos do cartório, como regra. Por quê? Vai que um advogado retira e o outro advogado comparece para dar uma olhada no processo e o processo não está lá. Então, o legislador diz, olha, via de regra, vocês não podem retirar os autos daqui do cartório. E por conta dessa dificuldade, eu vou dar para vocês um prazo em dobro para todas as manifestações. Qualquer manifestação vai ser prazo em dobro. E aí, como a gente está falando de processo eletrônico, prática eletrônica, de atos processuais, eu quero te mostrar que quando a gente está diante de autos eletrônicos, a gente tem essa dificuldade? Os advogados não conseguem acessar os autos, tem essa peculiaridade? Não tem, porque é tudo feito de forma eletrônica. Acessa a internet e verifica o processo. Então, o código diz assim, lites consortes, com advogados diferentes, de escritórios diferentes, terão prazo em dobro. Mas isso só vai valer para autos físicos. Isso não se aplica em autos eletrônicos. Então, dessas informações, você verifica que o legislador, quando fala de prática eletrônica de atos processuais, ele traz uma série de consequências. Ah, tem mais uma. Por exemplo, se nós estamos em uma audiência, e nessa audiência é praticado um ato, você vai ter lá na audiência o juiz, em geral o serventuário está ali do lado do juiz, digitando tudo o que acontece na audiência. A lei diz assim, os atos que são praticados nesse processo eletrônico, na presença do juiz, eles são transcritos ali, imediatamente, e se houver alguma contradição nessa transcrição, a parte deve, naquele momento, levantar a mão e falar, excelência, tem um erro aí na transcrição. O momento que ela tem para trazer essa alegação é ali, na hora, oralmente, sob pena de perder a chance. Tá ok? Vamos passar para um outro assunto ainda dentro dessa forma dos atos processuais? Vem comigo. Imaginemos que o advogado está estudando latim, está estudando japonês, inglês, francês, espanhol, e ele está muito empolgado. E aí ele resolve, então, fazer uma petição para o magistrado e fazer em latim, fazer em inglês, japonês, pensa, como é que seria essa situação? O código falou, não, 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 não é possível. O CPC anterior, de 1973, ele falava que nos atos do processo deve ser utilizado o vernáculo. Olha essa expressão, vernáculo. O novo CPC simplifica muito as coisas e até essa expressão ele não usa mais. Ele fala, os atos devem ser praticados obrigatoriamente na língua portuguesa. Simples assim, na língua portuguesa. Então, pela lei, pela lei, fica afastada a utilização desses, dessas petições, desses jargões em latim ou em outras línguas. Ok? Língua portuguesa. E aí você pode se perguntar o seguinte, professor, mas imaginemos que a gente tem um contrato que foi feito lá nos Estados Unidos, que foi feito lá na Europa, e eu preciso trazer esse contrato para o processo. Ele é um meio de prova essencial para a argumentação que eu estou trazendo. Será que eu posso trazer? Porque você acabou de comentar que tudo tem que ser em língua portuguesa. Veja, nesse caso, você vai poder trazer. Não tem problema quanto a esse documento que está numa língua estrangeira. Não tem problema. Olha só. Nesse aspecto, a lei fala, pode trazer, mas você tem que trazer com a tradução. E aí diz a lei, tradução por tradutor juramentado ou quando o documento passou pela via diplomática ou autoridade central. O código tomou esse cuidado de falar, traz o documento como a tradução, ou por tradutor juramentado, ou então quando ele tramitou pela via diplomática ou autoridade central. Então, diz para mim, os atos processuais são praticados no vernáculo. Isso quer dizer o quê? São praticados em língua portuguesa. Posso trazer aos autos um documento que não está em português? Pode. Desde que ele esteja acompanhado da tradução. Ou que tenha tramitado pela via diplomática e autoridade central, ou então feita por tradutor juramentado. Ok? Olha só. Ainda sobre a forma dos atos processuais, a gente vai verificar dispositivo muito, muito, importante, que fala para a gente sobre a publicidade dos atos. A gente sabe que o processo é público, não é assim? A Constituição não fala de publicidade? A gente vai encontrar até lá no 93 da Constituição, na parte do Judiciário, a informação que os autos, eles são públicos. As sessões de julgamento são públicas, qualquer um pode acessar. Daí você vai ver que as audiências, elas são feitas com a porta da audiência aberta. Por quê? Qualquer um pode querer participar daquilo ali, querer participar, eu digo, querer assistir aquele julgamento. Bom, a diz, são públicos os atos e fundamentadas as decisões, mas é óbvio que há situações de segredo de justiça. E aí, nessas situações, a gente tem uma publicidade restrita. O Código tomou esse cuidado e lá no artigo, acompanha comigo se você está com a legislação, no artigo 189, ele faz um paralelo com o artigo 11 do próprio CPC, ó, 189 e artigo 11, e ele vai falar dos processos que tramitam em segredo de justiça. Por exemplo, ele fala ações relacionadas a separação, divórcio, casamento, guarda, alimentos, entre outros. Quando o interesse público exigir, ele traz algumas situações aqui. É interessante a gente indicar que tem uma novidade na legislação. O Código falou assim pra gente, ó, também vai ser em segredo de justiça, ele fala assim, causas que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, eu respeito a vontade das partes ao estabelecerem essa confidencialidade no juízo arbitral. Juízo arbitral é um particular, né, que foi escolhido pelas partes pra julgar aquela causa. Ao invés de ir ao judiciário, eles preferiram fazer um acordo, um compromisso, dizendo, ó, nós não vamos ao judiciário, nós vamos resolver esse conflito lá na justiça arbitral, que é um particular, um juiz arbitral, que vai decidir aquela causa. Veja, com uma sentença arbitral, um título executivo judicial. E nesse compromisso, eles estabeleceram essa cláusula de confidencialidade. Isso, o judiciário, caso ele venha a cumprir algum ato referente à justiça arbitral, ele vai respeitar essa confidencialidade. A ideia aqui do legislador é de observar a autonomia da vontade das partes. Estamos bem? Olha só, eu sempre falo pros meus alunos que o novo CPC, ele é pautado em duas premissas. Dois são os fundamentos do novo CPC e isso é muito importante pra você poder estudar o código, pra você olhar o código com novos olhos. Duas são as premissas. A primeira é a busca pela solução do conflito. Primeira coisa que eu quero, solucionar o conflito. Até porque a Constituição fala, ó, a lei não exclui do Poder Judiciário lesão ou ameaça direito. Não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça direito, tá lá no artigo 5º, 35 da Constituição. É o princípio do livre acesso ao judiciário, inafastabilidade do controle jurisdicional. Então a Constituição tá dizendo, ó, se tiver algum conflito, se tiver algum problema, não tente resolver com as próprias razões. Isso vai dar problema. Vai pra onde? Vai para o judiciário. Lá você vai resolver. Então, o Constituinte chama a população pra resolver o problema perante o judiciário. O código, com essa análise, diz assim, então venha e o meu objetivo primordial vai ser solucionar o conflito. Pra essa solução do conflito, eu vou respeitar o que vocês estabelecerem. Então, se vocês fizerem um acordo, será lindo, será maravilhoso. Eu vou respeitar esse acordo. Agora, não havendo o acordo, então eu vou, num segundo plano, dar uma decisão de mérito. E aí o artigo 4º, o artigo 6º, vai falar do princípio da primazia da decisão de mérito. Não teve acordo? Juiz resolve o conflito. Ah, mas tem algum vício processual? Alguma nulidade? Vamos tentar corrigir e só em último caso eu extingo o processo sem apreciar o mérito da causa. Ok? Busca pela solução do conflito. Segundo a base, segundo o princípio fundamental do nosso CPC é dar mais força aos precedentes. E aí eu vou observar súmula do Supremo, súmula do STJ, súmula do Tribunal de Justiça sobre Direito Local, entre outros tantos. Lá tem incidente de resolução de demanda repetitiva, incidente de assunção de competência. Lá tem observância de entendimento firmado em recurso especial ou recurso extraordinário repetitivo. Mas aí é outro assunto, para outra aula, para outro tema. Eu quero, então, te mostrar que o código está preocupado, num primeiro momento, em observar a vontade das partes. Daí, olha que interessante, eu vou passar para um outro ponto dentro da forma dos atos processuais. Olha só, a gente falou que o CPC, em alguns momentos, ele estabelece uma forma para se praticar os atos processuais. E eu acabei de dizer que o código está preocupado em respeitar a autonomia de vontade das partes. Então, olha que interessante, lá no artigo 190, o legislador vai falar da possibilidade da mudança do procedimento. Isso é muito bacana, a gente chama de negócios jurídicos processuais. Antes, isso era bem limitado. Falava-se apenas de uma cláusula para escolher o foro, cláusula de eleição de foro, onde a ação vai ser ajuizada? Vai ser em Brasília? Vai ser em São Paulo? Vai ser em Goiânia? Vai ser no Rio de Janeiro? Falava-se dessa cláusula de eleição de foro. E agora, o legislador dá mais liberdade às partes e diz às partes, ó, vocês podem convencionar mudanças no procedimento, podem estabelecer deveres, ônus, questões sobre provas. Vocês têm essa liberdade. Eu vou, eu vou observar a autonomia de vontade de vocês. Isso a gente chama de negócios jurídicos processuais. Veja, o código, ele traz apenas dois requisitos para que seja possível essa mudança no procedimento. O caminhar, que é o nosso procedimento, sempre foi algo rígido, algo fixo. É daquele jeito e ponto final. Uma norma cogente. Mas vem um legislador agora e fala, olha, se você é capaz, as partes são capazes e o direito é daqueles que admite acordo. A lei fala assim, admite a autocomposição. Então, as partes podem estipular mudanças no procedimento. Veja, repito para você, são dois os requisitos. Primeiro deles, as partes devem ser plenamente capazes. Segundo requisito, o direito que envolve ali no processo deve ser daqueles que admite a autocomposição, que admite o acordo. Então, as partes, elas podem estabelecer mudanças no procedimento. Perceba o seguinte, pensa comigo, não precisa decorar o que a lei fala. Pensa comigo. Se o direito é daqueles que admite acordo e se as partes são capazes, elas precisavam de um processo judicial? Não precisavam, né? Não precisavam. Elas poderiam ter resolvido isso fora do judiciário, não poderiam? Fazer um acordo, consensualmente ali, resolver aquele conflito? Poderiam. Elas poderiam ter ido à justiça arbitral? Olha lá. Poderiam ter ido à justiça arbitral? Poderiam. E lá na justiça arbitral é bem interessante que a legislação já dizia que as partes podem convencionar o procedimento. Então, eu estou trazendo essa informação aqui para o Poder Judiciário, ok? E aí eu vou observar essa autonomia de vontade da parte nesse negócio jurídico processual. Guarda para mim mudanças no procedimento. Vamos ler a lei? Olha só. O artigo 190 vai falar para a gente o seguinte, ó, versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, admitam a cor, é listo as partes plenamente capazes, veja esse ponto, plenamente capazes, a gente está falando, em geral, do maior de 18 anos. Estipular mudanças no procedimento, que, para ajustá-lo, as especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais. E aí fala antes ou durante o processo. A gente tem uma pergunta de um aluno que está estudando aí processo civil. Vamos lá para essa pergunta? A mudança do procedimento pode ser negociada após o início do processo? O juiz também deve participar da negociação? Olha só que interessante. Eu posso estabelecer essa mudança antes ou durante o processo? É isso que diz a lei. Normalmente, essas mudanças são estabelecidas antes mesmo da existência de um processo. As partes fazem isso por acordo, por um contrato. E caso elas precisem entrar com uma ação, propor uma demanda, postular em juízo, esse acordo tem que ser observado. Mas certo é que mesmo durante a existência de um processo, elas podem convencionar isso. E aí vem a segunda pergunta do nosso aluno, dizendo, mas fica, o juiz tem que participar desse ato que convenciona a mudança no procedimento? Há aqui a exigência da participação do juiz? Não, pessoal. Não há essa exigência. Veja que nós estabelecemos dois requisitos. O primeiro é um direito que admita a autocomposição, direito que admita acordo. E o segundo é que as partes sejam plenamente capazes. Então, não há exigência, nesse ponto, de participação do juiz nessa convenção. Mas, professor, isso não pode gerar uma injustiça? Não pode haver um abuso por parte daquele que tem maior poder econômico ou maior poder de persuasão ali? Olha, se houver algum abuso, o juiz controla isso. Mas é sempre um controle a posteriori, um controle posterior. O parágrafo único desse mesmo artigo 190 vai dizer o seguinte, ó. O juiz, ele pode declarar a nulidade dessa mudança no procedimento quando ele encontrar ou uma nulidade ou um abuso. Ele fala assim, um abuso, quer seja num contrato de adesão, que é aquele que você simplesmente adere, o contrato já está pronto, você só vai lá e assina, manifesta a sua vontade em aderir àquele contrato, ou numa situação que ele verifica a vulnerabilidade de uma das partes em relação à outra. É a ideia de hipossuficiência, quer seja econômica, quer seja intelectual, quer seja qualquer tipo de vulnerabilidade. O código deixou aqui um conceito aberto. Olha só o que diz o parágrafo único. Ele fala assim, de ofício ou a requerimento. O juiz controlará, controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva. E ele fala, em contrato de adesão ou em que uma das partes se encontre e manifesta a situação de vulnerabilidade. Essa é a situação que a gente tem para a atuação do juiz quanto a essas mudanças. Ok? Olha só. Referente a isso, o código ainda trouxe uma outra novidade. E a outra novidade fala de calendário para a prática de atos processuais. Olha que interessante. Calendário para a prática de atos processuais. Vamos estabelecer aqui um acordo. Vamos fazer um calendário. Olha, a resposta do réu tem que ser até tal dia, a outra manifestação do autor até tal dia, vai ter uma audiência tal dia, a sentença vai ser proferida dessa forma. Esse é o calendário. Decorre justamente dessa observância da autonomia de vontade, decorre dessa ideia de uma melhor resposta ao juricionado, ao indivíduo, ao cidadão que está ali no judiciário. Perceba que esse calendário, ele decorre também dessa mudança no procedimento. Mas como esse calendário vai estabelecer que o juiz também o observe, por exemplo, com uma data de audiência, por exemplo, uma data de audiência quer para uma conciliação, quer para ouvir uma testemunha, entre outros tantos atos, determinando que a sentença vai ser proferida em tantos dias. Então, aqui nesse ponto, eu preciso de uma convenção das partes e do juiz em conjunto. A mim parece que a gente tem outra pergunta, é isso mesmo? Gostaria de saber se o juiz também é obrigado a observar as previsões no calendário de atos processuais. Olha, bem interessante o seu questionamento. Será que o juiz é obrigado a observar aquela convenção que está no calendário processual? Seria ele obrigado a isso? Perceba. Na mudança do procedimento, lá no artigo 190, a gente falou que essa mudança é estabelecida num acordo entre as partes, partes plenamente capazes, num direito que admite autocomposição. Aqui é diferente. No calendário para a prática de atos processuais, a lei diz que tanto as partes como o juiz vão fazer esse acordo para fixar esse calendário. E aí o legislador tomou cuidado e disse, ó, de nada adianta falar que o juiz e as partes vão fazer esse calendário se isso não obrigar tanto o juiz como também as partes. Por conta disso, o próprio Código de Processo Civil fala para a gente que esse calendário vincula tanto o juiz como as partes. Chega a dizer assim, apenas de modo excepcional, os prazos que ali estão estabelecidos poderão ser prorrogados, poderão ser estendidos de maneira excepcional. Mas sim, a sua pergunta diz, vincula tanto as partes como também o juiz, o juiz é obrigado a observar essa previsão do calendário? Ele é obrigado a observar essa previsão do calendário. E aí a gente poderia até falar o seguinte, mas vem cá, será que a parte que fixou esse calendário em conjunto com o juiz, ela precisa ser intimada de uma audiência? Ela precisa ser intimada de uma sessão de julgamento? Precisa ser intimada de uma petição que ela tem que apresentar? Como, por exemplo, o rol das testemunhas? Não, dispensa-se a intimação, justamente porque, ao participar desse calendário, ela em conjunto com o juiz, já fixou ali os termos, ela já tem conhecimento dessas datas. Seria ilógico o legislador mandar intimar novamente, concorda comigo? Então, aqui, a gente busca celeridade, a gente busca efetividade, observância da autonomia da vontade das partes, nesse caso, em conjunto com o juiz, e a gente vai falar até mesmo de economia processual. Pensa, quantos mandados de intimação deixarão de ser expedidos? Quer pelo correio, quer pelo oficial de justiça, quer pelo meio eletrônico? Não precisa, porque a pessoa, ao fixar esse calendário, ela já tem conhecimento de todas as datas, ok? Então, olha só, sobre esses atos processuais, nós trabalhamos aqui os artigos 188 e seguintes, falando da forma para a prática dos atos processuais. Trabalhamos essa ideia. Eu quero mostrar para você qual é o lugar para a prática de um ato processual. Onde um ato processual é praticado? O que você me diz? Se eu disser para você que é na sede do juízo, faz sentido? Olha só, o nosso processo, ele tramita na terceira vara cível, ou de Brasília, ou de São Paulo, ou de Goiânia, ou do Rio de Janeiro, da sua cidade. Terceira vara cível. E aí, o juiz designou uma audiência para ouvir as testemunhas. Uma audiência para que as partes possam ali viabilizar um acordo, algum ato desse tipo. Onde essa audiência será realizada? Na terceira vara cível, na sede do juízo. Agora, será que essa é uma informação absoluta? Será que todos os atos são praticados na sede do juízo? Ou tem alguma exceção? Tem exceções. O código fala que há situações em que a própria natureza do ato exige que ele esteja praticado em outro local, por interesse da justiça, em razão de deferência ou um obstáculo que foi criado pela parte e aceito pelo juiz como um obstáculo ali para a prática de um ato processual. Penso comigo, então, nesse ponto, que, por vezes, eu preciso ouvir uma testemunha. Essa testemunha, ela está na UTI num hospital. Ela está acamada. Não tem como sair do hospital e ir para a terceira vara cível para ser ouvida. Como faz? Ela poderia ser ouvida lá no local em que se encontra? Poderia. Poderia ser ouvida. O legislador, por uma razão de respeito a algumas autoridades, também estabelece para a gente, num outro dispositivo, que algumas autoridades têm o privilégio de escolher um horário, um local que elas querem ser ouvidas. A gente está falando, por exemplo, de ministros do Supremo, a gente está falando de deputado, senador e outras autoridades que a lei indica para a gente. Elas têm essa prerrogativa de escolher uma data e local para serem ouvidas. Ok? Então, veja você. Nesse nosso encontro, nós falamos aqui de atos processuais. Trabalhamos a ideia da forma para a prática dos atos processuais. E aí eu te mostrei que, como regra, ele não tem forma, salvo se a lei exigir. Mesmo quando a lei exige, o ato é válido se praticado de outro modo atingir a sua finalidade, que a gente chama de princípio da instrumentalidade. Falamos do vernáculo. Eu disse que os atos são praticados em língua portuguesa. Falamos que os atos são públicos, salvo algumas situações, de segredo de justiça. Comentamos sobre várias consequências da prática eletrônica de atos processuais. Por exemplo, a gente falou de citação de pessoa jurídica, juntada de petição, horário para a prática de um ato processual. Falamos do prazo para os lites-consortes. Um momento adequado para você manifestar excelência. Está errada aí a transcrição que foi feita. Falamos isso. Entre outras consequências previstas na lei. Olha, nesse contexto, a gente passou a trabalhar a mudança no procedimento. Seria possível as partes estabelecerem mudanças no procedimento, no caminho que elas vão trilhar dentro do processo? É possível. A gente comentou se as partes forem capazes e o direito a admitir a autocomposição, a admitir o acordo. Ok. O juiz controla essa validade, controla no momento posterior. Quando houver alguma nulidade ou inserção abusiva. Não foi isso que a gente comentou? Calendário para a prática de atos processuais. Aqui, as partes e também o juiz entram em acordo para fixar um calendário para a prática de atos processuais. Isso vincula tanto as partes como também o juiz. E comentamos que fica dispensada, então, a intimação para a prática daqueles atos que já estão previstos no calendário. Então, o artigo 200, ele passa a trabalhar os atos das partes. Atos das partes do autor, do réu. E ele fala assim, os atos das partes consistem em declarações unilaterais ou bilaterais de manifestação de vontade. Pensa comigo, unilateral é quando a parte sozinha traz uma manifestação de vontade. Bilateral é quando as duas partes fazem um acordo sobre algo. Então, olha só, será que essas manifestações de vontade das partes, elas produzem efeitos imediatos? Esse é o grande ponto. Imagine, manifestação unilateral. A parte diz assim, não quero o meu prazo para recorrer. Eu renuncio ao meu prazo de recurso. E no dia seguinte ela vai lá, ah, rapaz, quer saber? Eu pensei melhor, eu vou recorrer. Seria isso possível? Ou uma manifestação bilateral das partes. O autor e o réu fizeram um acordo e estabeleceram, olha, a dívida aí que a gente está discutindo no processo, vamos negociar ela em 5 mil reais, você me paga em 5 parcelas. E a primeira fica agora para o dia 6. Muito bem. Peticionam nos autos, informando a existência do acordo. Chegamos ao dia 6 e o questionamento que fica é, a pessoa tem que pagar? O juiz ainda não apreciou aquela questão. O juiz não apreciou aquela petição. E agora, tem que pagar? A lei diz para a gente que essas manifestações de vontade das partes, tanto unilaterais como bilaterais, elas produzem efeitos imediatos. Imediatos. Então a pessoa que renunciou ao prazo, não, não quero recorrer, e volta no dia seguinte dizendo que quer recorrer, não pode mais. E até o que a gente chama de preclusão lógica, que é a prática de atos incompatíveis. As partes que fizeram acordo para o pagamento ali no dia 6, chegado ao dia 6, ela tem que pagar. Esse acordo tem que ser cumprido. Então, essa é a ideia. Quando a gente fala que os atos das partes consistem em manifestações unilaterais ou bilaterais de vontade. Em qualquer dos casos, eles produzem, essas manifestações produzem efeitos imediatos. Professor, tem alguma exceção? Existe algum ato processual que não produz efeitos imediatos? Tem. Eu te digo que tem uma única exceção. Isso é muito importante, especialmente se você vai fazer alguma prova. Ou da faculdade, ou de concurso, ou da OAB. A prova vai te perguntar qual é a exceção. Qual o ato processual não produz efeitos imediatos? A única exceção que está na lei é a desistência da ação. A desistência, ela só produz seus efeitos depois de ser homologada por sentença. Ok? Muito bem. O código, dentro desses atos das partes, fala para a gente, toda vez que a pessoa entregar uma petição, um arrasoado, qualquer coisa em cartório, ela tem direito de exigir o recibo. Então, tradicionalmente, é o protocolo. Eu entrego uma petição em cartório e o servidor ali, tradicionalmente, passa ela num relógio. Nos cartórios aí não tão modernos, atualmente, os cartórios simplesmente imprimem uma etiqueta e cola essa etiqueta ali, até com código de barras, na petição que você protocolou. Essa, então, esse é, então, um direito da parte de exigir o recibo de tudo que ela entrega ali em cartório. Tá bem? Olha só. Eu não sei você, mas eu tenho uma prática de sempre que eu estou fazendo a leitura de alguma coisa, riscar, você também é assim? Eu acho que eu sou de uma geração já anterior a essa que vem agora, que estuda em tablet, estuda no celular, estuda em computador e não precisa riscar. Eu só consigo, só entra na minha cabeça se eu estiver riscando. E aí é um problema. Processualmente falando, é um problema. E, por conta dessa situação, eu não peço livro emprestado, não pego livro em biblioteca, porque eu não vou riscar. E no processo? Será que eu poderia riscar? O código fala de cotas, cotas marginais, que é quando você faz na lateral, ou interlineares, entre as linhas. Sabe aquele risquinho que você faz? Anota ali do lado qual é o resumo daquele capítulo. Não dá para fazer no processo. Se vai fazer, tira a cópia e faz na sua cópia. Mas no processo, não pode fazer, basta você imaginar que ia ficar uma bagunça, né? Ia ficar uma bagunça. Pois bem, mas a parte não teve esse cuidado, o advogado não teve esse cuidado, pegou o processo e fez anotações. Fez ali as cotas marginais ou interlineares. Qual é a consequência? Hum, a lei diz assim, o juiz manda riscar o que foi escrito e impõe a quem escreveu uma multa de meio salário mínimo. Essa é a consequência, então, vamos combinar. Nada de riscar processo judicial, ok? Olha só, daqui em diante, o código passa a falar do pronunciamento do juiz. O código anterior falava de atos do juiz, a nova legislação vai falar simplesmente de pronunciamentos. E aí traz para a gente, por exemplo, o conceito de três pronunciamentos muito importantes na primeira instância. Guarda para mim, na primeira instância, instância originária ali do processo, né? A gente está falando de primeira vara cível, segunda vara cível. Na primeira instância, o juiz se manifesta por meio de três pronunciamentos. Despacho, decisão interlocutória e sentença. Esses são os pronunciamentos do juiz. Professor, mas o que diferencia um do outro? A lei tomou o cuidado de trazer o conceito, ó, na primeira instância, o despacho, ele só dá andamento ao processo, ele não decide nada. Por exemplo, o código fala, em um dispositivo mais adiante, que quando o juiz manda citar o réu, cite-se o réu. Isso é um despacho, até porque ele não está decidindo nada dentro daquele processo. Designe-se a audiência de conciliação, designe-se a audiência de instrução e julgamento. Junte-se aos autos um determinado documento. Abra prazo para manifestação do Ministério Público. Veja, ele não está decidindo nada concreto naquele processo. Ele apenas está dando andamento ao feito. Esse é o despacho. Muito bem. Então, as decisões que efetivamente decidem algo, decidem algo, ou é uma decisão interlocutória, ou é então uma sentença. Conceito de decisão interlocutória, a lei diz assim, decisão interlocutória é toda decisão, ó, toda decisão, conteúdo decisório, está decidindo algo no processo, mas que não é sentença. E se não é sentença, a gente fala que ela tem um conceito residual. O que sobra é interlocutória. Muito bem. Mas e o que é sentença? Sentença, o código fala assim, salvo nos procedimentos especiais, no procedimento comum, que é o tradicional, sentença é o ato do juiz que encerra a fase de conhecimento, com ou sem mérito, ou extingue a execução. Esse é o conceito de sentença. E a gente tem uma pergunta de um aluno. Olha lá. É certo afirmar que a sentença extingue o processo? Cecília, esse tema é bem interessante. Há uma grande dificuldade, e sempre houve, em se conceituar a sentença. Veja que o legislador agora, no novo Código de Processo Civil, está dizendo para a gente que sentença é o pronunciamento do juiz, que salvo nos procedimentos especiais, extingue a fase de conhecimento, a fase de cognição, com ou sem mérito, ou extingue a execução. Eu quero que você entenda que, quando eu falo de fase de conhecimento, eu estou buscando afirmar, buscando certificar, buscando reconhecer que eu tenho direito a algo. A fase de conhecimento quer dizer, condene, excelência, o réu a me pagar 10 mil reais pela batida do carro. Essa é a fase de conhecimento. Só que, quando a gente tem a fase de conhecimento, e o juiz reconhece esse direito aos 10 mil reais, o processo não acaba ali. Então, quando a gente fala, é certo dizer que a sentença extingue o processo? Nesse caso, não. Porque o processo vai continuar numa etapa seguinte, que é o cumprimento dessa sentença, que é a execução. Vou ter que pagar ao credor esse valor. Então, a gente não pode usar esse conceito dizendo, sentença extingue o processo. Porque nessa situação que eu acabei de te mostrar, em que eu passo por uma fase de conhecimento, depois, cumprimento de sentença, aqui no meio, eu tenho uma sentença. E nem por isso o processo. Então, nós falamos que, na primeira instância, eu vou ter despacho, decisão interlocutória e sentença. Ok? Isso nós estabelecemos. Professor, e em órgãos colegiados? Em tribunais? Penalto Supremo, STJ, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal? Em tribunais que são órgãos colegiados, eu também tenho despacho, decisão interlocutória e sentença? Não. Aí, são decisões diferentes, são conceitos diferentes. Olha só. Despacho, a gente continua tendo. Então, o despacho é a mesma ideia, ele não decide nada, ele só dá andamento ao processo. E aí, o relator, por exemplo, fala, inclua-se o processo na pauta de julgamento do dia tal. Conselha-se vista, conselha-se, intime-se o Ministério Público para se manifestar. Então, aqui a gente está diante de um despacho. Mas, em órgãos colegiados, então, eu não vou falar de decisão interlocutória nem de sentença. Tradicionalmente, não é essa a classificação. A gente fala de decisão monocrática e de acórdão. É diferente. Monocrática, mono vem de um. É a decisão que, apesar de ser num órgão colegiado, veja, tenho aqui cinco integrantes no órgão colegiado. Essa monocrática é uma decisão dada apenas por um dos integrantes. Normalmente, é o relator. E aí, a gente vê, nesses julgamentos, as decisões liminares que o relator concede ou não concede. Essa é uma decisão mono, mono, mono de um. Monocrática, ok? Em geral, do relator, mas, a depender do caso, pode ser do presidente ou vice-presidente daquele órgão colegiado. E o acórdão, professor? O que é o acórdão? Bom, o acórdão já é o julgamento pelo colegiado. Essa é a ideia. Julgamento pelo colegiado. Então, veja você que, na primeira instância, na primeira instância, nós vamos ter despacho, decisão interlocutória e sentença. Em órgãos colegiados, eu vou ter despacho, decisão monocrática e acórdão. Acórdão. Ok? Deixa eu abrir uma observação. Existem os atos que a gente chama de atos meramente ordinatórios. Aí eu já não vou falar de pronunciamento do juiz, eu vou falar de manifestação de um servidor. Olha, atos meramente ordinatórios são atos praticados pelo servidor, que, obviamente, não envolvem decisão no processo, e são atos bem simples. A lei fala, servidor, você tem que praticar esses atos de ofício, ou até mesmo a requerimento. Como a juntada, lembra da juntada que a gente comentou? Juntada de uma petição e a vista obrigatória. Perceba que o servidor vai praticar esses atos de ofício, a princípio, ou até mesmo a requerimento, como a juntada e a vista obrigatória, que é abrir um prazo para outra pessoa ali poder ter acesso aos atos. E o juiz vai revisar esses atos quando entender necessário. Isso decorre não só do CPC, mas já tem previsão na própria Constituição sobre esses atos meramente ordinatórios. Tá ok? Então, eu quero falar com você sobre um resumo desses pontos finais. Veja só, nós comentamos, depois daquela forma dos atos processuais, depois do lugar dos atos processuais, falamos um pouco ainda sobre a forma. E aí eu falei dos atos das partes. Os atos das partes são manifestações unilaterais ou bilaterais de vontade. Produzem efeitos imediatos. Qual é a exceção? Que não tem efeito imediato. Desistência da ação. Falamos que sempre que eu protocolo uma petição, sempre que eu entrego ali um arrasoado, eu tenho direito ao recibo, ao comprovante que eu entreguei. Comentamos que eu não posso anotar no processo cotas marginais ou interlineares. Qual que é a pena? Risca o que foi escrito e impõe uma multa de meio salário mínimo. Sobre os pronunciamentos do juiz, a gente acabou de falar. Em primeira instância, despacho, decisão interlocutória e sentença. Em órgãos colegiados, despacho, decisão monocrática e acórdão. É isso. Um grande abraço. A gente se encontra na próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.